E aí galera beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o manjericão roxo. Essa planta é muito bacana muito fácil de plantar fácil de reproduzir inclusive essa que eu tenho aqui ó ela está plantada num vaso eu ganhei ela bem pequenininha uns 10 centímetros mais ou menos passei para esse vaso um pouquinho maior ela desenvolveu bem muito bem tá muito boa já deu muitas flores e é uma uma planta muito legal dá um sabor especial na culinária muito bom mesmo e tem outras propriedades medicinais inclusive pode pesquisar aí tem outros canais que falam sobre as propriedades medicinais muito boa mesmo mas eu vou falar mais é sobre o plantio dela essa minha aqui tá no vaso já tirei outras duas mudas e vou mostrar aí para frente vendo ela já deu bastante flores tá indo muito bem uma planta muito legal muito boa mesmo dá um sabor bacana na culinária vendo as flores é uma planta fácil de cuidar de se reproduzir para frente eu vou mostrar os os as mudinhas eu já tirei inclusive vou fazer outras né mostrar aí para frente é uma planta legal aí ó essa aí desenvolveu bem ela tá indo muito bem tá indo muito bem no vaso olha o tanto que ela cresceu é muito boa mesmo e eu vou mostrar para frente aí é outras mudas e inclusive nós vamos fazer tirar uma mudinha dela aí fazer o acompanhamento é mais ou menos aí no período aí de menos um mês mais ou menos a gente ver o desenvolvimento dela é muito boa no vaso tá desenvolvendo bem fácil de cuidar e tá indo tá indo muito bem e agora a seguir eu vou mostrar uma mudinha que eu tirei a partir dessa aí desse vaso como que ela tá indo aí ela já está com mais o tá com um mês e pouquinho tá vendo ela já deu até flor plantei nesse vasinho de esse pote plástico aí ó a garrafa né de plástico já tá com um mês e pouquinho então ela tá indo bem também a partir de um talinho que eu tirei lá da outra ela já desenvolveu bastante até flor boa já para colocar lá no solo né plantar na terra deixar ela crescer crescer muito bom mesmo muito fácil pega bem e é uma planta medicinal depois vocês pesquisem aí nos canais que falam sobre ela eu vou falar que só do plantio mesmo né e lidar com ela tá indo muito bem aí essa essa aí já vou passar para terra para deixar ela desenvolver e logo a seguir eu vou mostrar outras duas dinhas que eu tirei aquela planta lá do vaso grande e ela também estão indo bem e elas estão com menos de um mês e ainda não deu flor mas estão estão desenvolvendo bem aí nesse pontinho esperando elas crescer um pouquinho mais poder passar para terra e é muito boa essa planta muito bacana mesmo uma culinária é excelente é um excelente sabor muito cheirosa é fácil né de plantar e pega bem e e vai embora só cuidar né os cuidados quatro dias né e cuidar ali com o sol deixar muito tempo no sol enfim é os cuidados básicos de uma planta mesmo mas ela tá indo muito bem também não tem um mês ainda já desenvolveu bastante e a seguir eu vou tirar uma mudinha lá da vaso grande a gente fazer o acompanhamento aí a frente como é que vai ser bom vamos lá então então vamos lá aqui o vaso com a angelicão grande eu vou tirar uma mudinha aqui vou escolher esse aqui mesmo ó pode ser e bem debaixo e bem debaixo e eu vou cortar ele e não tá cortar aqui com a mão esquerda a mão esquerda que eu não consigo muita coisa mas mas tá bom vai dar pra tirar aí o talinho eu vou dar uma limpadinha nela né tirar essas folhas de baixo e é melhor tirar né deixar só as folhas de cima e vou colocar nesse nesse vasinho aí a gente vê o desenvolvimento aí a frente como é que vai ser como é que vai ser o desenvolvimento dela tá acompanhando aí eu vou preparar aqui já coloco no vasinho então tá aí ó tirei aquelas folhas as maiores deixei umas pequenininhas ali tá reparem que tem uma folhinha aí ó tem um furinho tá ela vai servir de uma referência pra gente ir pra frente aí tá bom não é o talinho tá aí eu vou só colocar aqui na terra aqui nesse vasinho né e vou deixar aí assim e agora nós vamos aí acompanhando a frente aí para ver o período de desenvolvimento dela a acompanhava o ver amanhã como é que vai estar o estado dela com certeza vai dar uma caídinha né isso é normal na planta e aqui eu vou colocar a data de hoje a gente fazer o acompanhamento vou colocar uma etiquetinha ali com a data e a gente vê certinho o desenvolvimento dela tá então aí ó já coloquei aqui o etiqueta com a data hoje é dia 5 de fevereiro de 2020 e vamos acompanhar aí pra frente como é que vai ser o desenvolvimento dela sentido que vai dar certo vai ser vai pegar bem sim pelo menos as outras que eu fiz todas pegaram entendeu mas essa aí eu vou mostrar aí vai pegar sim vai ficar legal é até interessante a gente ver o desenvolvimento de uma planta muito bacana então tá vamos acompanhar aí pra frente bom bora lá o apoio cistron tecnologia em vigilância inteligente e hoje é dia 6 de fevereiro de 2020 dia seguinte do plantio né olha lá ela deu uma caidinha isso aí é normal todas as plantas ela dá essa caidinha até ela pegar e firmar ela firmar ela levanta e vai embora vamos aí vamos acompanhar porque com certeza ela vai levantar então aí ó hoje já é dia 9 de fevereiro portanto 4 dias após o plantio tá vendo que ela já tá firmezinha durinha repare no furinho da folha ali ó vamos ver pra frente e firmou ela já levantou as folhinhas dela tem uma crescidinha tá indo bem vamos acompanhar aí pra frente o que vai acontecer desculpa bom bom então aqui ó nós já estamos no dia 19 de fevereiro portanto duas semanas do plantio então a gente já repara que já nasceram novas folhas olha aí as pequenininhas já deram uma crescidinha boa e lá em cima já nasceram outras folhas reparem a folha com o furinho e já tá ficando lá embaixo tá vendo aparece lá folha com o furinho já tá embaixo tá vendo significa que já nasceram outras folhas já tá indo bem tá crescendo tá desenvolvendo olha lá aquelas folhas pequenininhas também já cresceram tá indo vamos ver mais alguns dias pra frente como é que ela vai ficar indo bem já pegou pegou legal agora vamos ver hoje hoje é dia 27 de fevereiro portanto já está com 22 dias do plantio reparem a quantidade de folhas reparem a quantidade de folhas que já nasceram quase sumindo ali a data mas é a data é 5 de fevereiro data do plantio pega sol pega água tudo vai sumindo e olha quantas folhas já nasceram olha quantas tá indo bem firme olha a folha furadinha lá embaixo lá embaixo lá lá a quantidade de folha que já nasceu é muito legal é muito bom essa planta é muito boa pega fácil podem plantar podem cultivar que dá certo é muito bacana e quem gostou do vídeo dá um joinha aí pra ajudar a gente pra dar uma força pra gente estar sempre fazendo um vídeo vídeo eu sempre faço um vídeo assim ou então fazendo aqueles artesanatos ou então fazendo aquelas expedições na serra acompanha aí dá um joinha inscreve-se lá no canal sempre tem vídeo novo no dia que eu puder eu vou fazer um vídeo e esse aí ficou muito legal viu gostei do desenvolvimento da planta valeu a pena é isso aí galera valeu muito obrigado dá um joinha aí dá uma força e até o próximo vídeo valeu